E antes de terminar, porque eu tava cansado, meu irmão. Beleza. Tá bem, Dudu, tá aqui. 600 convidados. Onde você arrumou essa gente toda, Dudu? Uma maravilha. Hein? São muitos seguidores. Hein? Muitos seguidores. Pô, mas muito legal, muito feliz aí, um momento bacana, né, da nossa vida. Mas vamos falar de trabalho, Jorge. Vamos finalizar agora a turnê do Roda de Samba ao vivo. Em janeiro agora, vamos lançar o CD novo. Vamos fazer a finalização da turnê do Teatro Rival. Tamo na correria, né, meu cumpadre? Graças a Deus, Dudu. Vamos lá, vamos pra cá. Dudu, um grande profissional. Com vocês, Dudu, nove, não vou falar mais nada. Caramba, criança e genocada da Portela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Filipe. É preciso, é preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê, numa vitrine ela quer Tudo que ela quer Tudo que ela quer, tem o que fazê-la Porque se não, ela chora E diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora Deixa eu comer, meu papai Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas de coração Eu faço das tripas de coração Pra ela sempre digo sim Para suportar essa mulher Para suportar essa mulher Pra satisfazer essa mulher Eu faço das tripas de coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca de vão Porque se não, ela chora E diz que vai embora Porque se não, ela chora Porque se não, ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora A primeira dama A primeira dama A primeira dama A Priscila A Priscila aqui pra você em lembrança Que o maridão ta lhe mandando A banda amei minha lua de mel pra dar uma moral pra você E você Que lua de mel, Doutor? Já ta 12 anos com ela aqui, lua de mel Ô, Doutor Não, desculpe, 12 não Eu omentei um pouco 10 só Isso é porque ele é meu amigo, hein Vai vendo, hein Olha, rapaziada, fui, hein É, vem daqui a pouquinho Imagina se o samba chega pra cantar no último bloco Pra gente ser uma loucura, que se entrega a vida de todo mundo É um negócio impressionante